Tem até alguns relatos que você pode curar doenças no seu corpo, tá? Falta de dinheiro, procrastinação, falta de foco e sem um propósito de vida definido. Você se identifica com alguma dessas coisas e quer mudar isso de uma vez por todas? Então se inscreva na jornada Magos do Destino, um evento totalmente online e gratuito, onde eu vou lhe mostrar como assumir o comando da sua vida para cocriar uma experiência abundante e próspera em todas as áreas. Clique no botão abaixo e faça a sua inscrição. Te espero lá. A Karina Dias perguntou, Gamalau e Débora, quando faço decretos de repetição, eu não sinto nada. Você acha que funciona mesmo eu insistindo, tipo, repetindo todos os dias? Tento fazer meditação e não consigo e fico nervosa. Você pode se perguntar por que você não sente nada. Um exercício que eu passo, assim, para os meus alunos também é de fazer cinco porquês. Então eu vou perguntar para mim, por que eu não sinto nada? Aí você vai se dando uma resposta e se dando outra resposta, mas você tem que forçar até cinco porquês. E por que você tem que forçar até cinco porquês? Porque, assim, você vai dando desculpas para a programação que você tem. A resposta que você vai dar, quando você se pergunta, por que eu não sinto nada? Então a primeira resposta que você vai ter vai ser uma desculpa que você está dando para um paradigma limitante seu. Então aí você pergunta de novo, até você chegar no quinto, quando você chegar no quinto, realmente você vai chegar na razão, na questão do problema, dessa situação. E aí você vai entender que ali você tem alguma coisa, alguma crença, alguma coisa limitante. Esse é um exercício que eu passo para os alunos para fazer para tudo, sabe? Tudo que não está dando certo. Então você fala, peraí, por que não está dando certo? E aí você vai se perguntando, se perguntando, se perguntando, até chegar na quinta resposta que ela vai ser ali o X da questão. E aí você vai saber o que você pode fazer para mudar aquilo. O problema, ele foi criado só na mente. Então a resolução você vai resolver na mente também. E isso vai te deixar livre, livre dessa preocupação para que você faça outras coisas. Então, por exemplo, essa moça que perguntou, né? Que ela faz meditações, tudo, e ela não sente nada, ela fica estressada, né? Acaba ficando nervosa. Então, assim, é certeza que é por uma questão dela, que é por uma programação que ela tem, né? Porque é uma coisa que é para fazer bem, né? Então, aí ela faz essas perguntas, ela vai chegar numa quinta resposta, e aí ela olha ali de terceira pessoa e muda a percepção daquilo que ela está vendo. Então, a ideia é que quando acontecer qualquer coisa para você, você se pergunta, por que eu não estou conseguindo meditar? Aí vai vir uma resposta. Aí essa resposta vai perguntar, por que que isso, isso e isso? Aí você faz outra resposta, até chegar nessa quinta resposta. Uma coisa que você pode estar fazendo também, Cida, e para todos que têm dificuldade de meditar, que é o seguinte, nosso cérebro, ele tem uma velocidade, uma frequência, né? Então, geralmente, aqui e agora, por exemplo, nós estamos em beta, numa frequência rápida, a gente está raciocinando, prestando atenção, a gente está ligadão. E quando a gente vai meditar, não tem como meditar nessa frequência, nessa velocidade, você vai, sua cabeça vai estar doidinha, você vai estar pensando num monte de coisas. Por isso, existe toda uma preparação, ou seja, o que que é uma preparação? Você vai avisar para o teu corpo, olha, vou meditar agora, então vamos acalmar tudo. Então, esse momento, por exemplo, eu não gosto de meditar deitado, senão eu, eu durmo. Então, você tem que preparar o seu corpo, isso deveria fazer com tudo, tá? Por exemplo, vou dormir, então não vai dormir se você está ligadão, se você está com raiva, se você está com coisa, porque você está numa outra frequência, você tem que preparar a sua frequência para aquilo que você deseja. Então, vamos meditar. Então, eu vou parar, vou sentar num lugar confortável, com uma roupa confortável, eu vou me preparar para aquilo, sabe? Vou sentar e vou começar a prestar atenção na minha respiração, até que essa frequência baixa para alfa e chega ali, talvez, em teta, né? Num nível bem gostoso, onde eu estou só prestando atenção no meu dedinho do pé, no meu abdômen, eu respiro, respiro, eu sinto, eu percebo o ar entrando e saindo dos meus pulmões, eu imagino que ele está entrando. As minhas mentalizações, eu faço isso, são mentalizações guiadas. Para quem tem o meu livro, e para quem quiser, o link está no YouTube embaixo, tá? Quem quiser adquirir o livro, vai ganhar as meditações guiadas. Então, eu tenho uma meditação de sete fases, onde ela vai passando por cada fase e evoluindo dentro dessa meditação, com a minha voz na sua cabeça, falando com você o que você tem que fazer. Então, você vai se acalmando só quando eu já começo. Então, a minha voz, eu coloco uma frequência binaural por trás, que você não ouve, mas você sente, que faz com que a sua frequência baixe. A música, que também está numa frequência específica, para que você baixe a sua frequência e vá para a teta. E a minha voz, suave, vou falando com calma, para que você vá se acalmando. Porque senão é difícil, realmente. Eu, no início, eu sempre fui muito agitado, muito ligado em 220. Então, para eu meditar, tinha que ter alguém me guiando, sabe? Hoje, eu já medito, já monto as minhas meditações. Eu criei minhas próprias meditações e dou ela para vocês. Quem compra o livro, por exemplo, ganha cinco mentalizações guiadas. Uma para atrair dinheiro, uma para elevar a sua autoestima, uma para elevar a sua autoimagem. Essa é de sete fases. E a pessoa ainda participa do grupo VIP. Então, existem várias. Não precisa comprar nada, né? Existem várias na internet de graça. Mas as minhas, você ganha se você adquirir o livro que está aqui na descrição do vídeo no YouTube. Mas essa é uma forma. Você tem que baixar a sua frequência. Talvez seja por isso que você não consegue meditar. Por quê? Você está ligadona. E outra, você está meditando e ainda fica nervosa porque não está conseguindo meditar? Primeira coisa, não tem um jeito certo de meditar, tá? Você vai meditar, é simplesmente... Deixa os pensamentos virem também. Não fica lutando contra eles. Porque senão você fica com raiva. Aí você fica com raiva e fica com raiva porque está com raiva. Entendeu? Entra num processo de ficar prestando atenção numa coisa específica. E meditar, para mim, é exatamente deixar fluir. Deixa a coisa acontecer. Deixa a mente vagar. Os pensamentos vão vir. Você não se conecta com nada. Você simplesmente se acalma e presta atenção ali em você. Naquilo que você deseja. A não ser que você queira fazer uma mentalização direcionada para alguma coisa. Entendeu? Que é como atrair dinheiro. Então, eu faço a mentalização ali, por exemplo. Você vai direcionar para isso. Você vai ver o dinheiro. Você vai sentir o dinheiro. Eu faço você pegar muitos bolos de dinheiro e contar na mão. É bem legal. Eu também já tive muita dificuldade para meditar. Porque eu também não me aquietava de jeito nenhum. E eu achava que a gente tinha que não pensar em nada. E como que eu vou ficar sem pensar em nada? E aí, eu tentava não pensar em nada. Isso não existe. É, não pensar em nada. Como se a mente parasse. É, então. E aí, a gente pensa que é assim. Mas aí, fazendo essa... Eu, assim... Eu começo por respirações, né? Respiro, inspiro, paro nove segundos. Depois aí, eu paro os quatro e expiro. Então, eu fico fazendo essas inspirações. E depois, você vai relaxando. Eu gosto. Vou te fazer essa respiração. Respiro em quatro. Solto em quatro. Respiro em quatro. É, paro quatro. Então, eu respiro em quatro segundos. Paro em quatro segundos. Solto quatro segundos. Aí, depois, volto de novo. E isso vai fazendo a gente relaxar. Você vai prestando atenção, né? Eu gosto de fazer como se tivesse uma energia subindo pelo corpo. Uma energia entrando pela cabeça. Você vai descendo. Aí, ele vai relaxando. Aqui, ó. Isso tudo vai fazendo com que você simplesmente tire o foco do mundo. Da mente subconsciente, que está interligada com todos. E vem um monte de informação na tua cabeça. E presta atenção só em você. Isso abaixa a sua frequência. Faça com que agora você consiga. Meditar. Qual o tempo permitido para meditação? Não tem um tempo, querida. Você pode meditar quanto tempo você quiser. Você quer ficar o dia inteiro meditando. Tem as pessoas que são budistas lá. Monges. Faça o dia inteiro meditando. Horas e horas e horas. A meditação só faz bem para tudo no corpo. E se for uma meditação consciente, uma meditação bacana, você vai... Tem até alguns relatos que você pode curar doenças no seu corpo. Tá? Tchau, gente. E aí A CIDADE NO BRASIL